Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário, e hoje sim, vamos para a última parte de Atos capítulo 15. Eu sou o André Maldonado, e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hoje a gente vai ler Atos 15, a partir do versículo 35. Hoje, para quem está assistindo no YouTube, se você está ouvindo em alguma outra plataforma, você não vai perceber isso, mas para quem está assistindo no YouTube, não vou colocar o texto aqui na tela, estou com um probleminha aqui no meu computador, nada que eu não consiga resolver rápido, mas hoje vou ler aqui o texto para vocês, sem colocar na tela. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, deixe seu curtir, e também compartilhe aí o AB7 com outras pessoas. Atos capítulo 15, a partir do verso 35, diz o seguinte. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, como muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Até aqui só, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, te adoramos, declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo e perfeito, e que não há nenhum outro que seja como o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, as vezes que nós murmuramos, reclamamos, as vezes que nós fazemos fofoca, falamos dos irmãos. Perdoa-nos por não entender a verdadeira aliança da Igreja de Cristo na Terra, por não entender como vivermos em comunidade. Perdoa-nos pelas diversas falhas que nós cometemos. Temos misericórdia de nós, Senhor. Eu te agradeço porque em todo o tempo, mesmo nós, sendo falhos e imperfeitos, o Senhor permanece fiel e nos abençoando, nos protegendo. A sua bondade é sem fim, o seu amor de Pai a gente quase não entende, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando esse episódio do podcast, acompanhando o podcast como um todo, cada pessoa que está compartilhando com outras, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja, as guarde, todos nós aqui, né, que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Eu já te agradeço pelo dia de hoje, Pai, porque sei que o Senhor vai continuar nos abençoando e nos ajudando. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Galera, esse texto aqui tem uma contenda aí, né, entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé tinham feito a primeira viagem missionária juntos, tinham feito, pô, um monte de coisa legal, né, pregado pra um monte de gente. Mas João tinha se afastado deles ali na panfilha. E quando Barnabé, quando eles têm a ideia, né, perdão, quando eles têm a ideia de fazer uma segunda viagem, passando novamente por algumas dessas igrejas, pra ver como as coisas estavam, Barnabé fala, ó, vamos levar João, né, João Marcos, João e Marcos, né, a mesma pessoa, vamos levar João e Paulo falam, não, cara, não, peraí, ele abandonou a gente, tá querendo levar ele de novo? Não concordo com isso. E a Bíblia relata que essa contenda, essa discussão foi tão intensa que eles falaram, pô, vamos fazer o seguinte, vamos cada um pro seu lado? Eu vou ali pra aquele lado, você vai pra aquele lado, e tá tudo certo. Passagem maravilhosa, galera. Passagem maravilhosa. Porque mostra pra gente a realidade da vida em comunidade dentro da igreja. Eu sempre falo que a igreja é uma comunidade de fé, né, você tem a sua comunidade local, a sua igreja local, e nós, como igrejas, como igreja de Cristo na Terra, formamos também uma comunidade. Claro que você é mais próximo da sua comunidade local, e nessa comunidade local, independente de qual ela seja, igreja, galera, é comum que alguns problemas aconteçam. Aconteceu na igreja primitiva, aconteceu mais de uma vez na igreja primitiva, mais pra frente a gente vai ver aí que Paulo e Pedro, eles têm um pequeno desentendimento, Paulo e Barnabé aqui tiveram outro, alguns desentendimentos aconteceram ao longo da história da igreja primitiva. Então eu acho interessante que às vezes a gente fala, pô, a gente tem que ser que nem a igreja primitiva. Tem, tem muitos aspectos da igreja primitiva que eu acho que a gente tem que copiar, realmente. Mas a igreja primitiva ainda era uma igreja comum, como as nossas, galera. Com problemas, com dificuldades, com questões pra resolver, com problema de dinheiro algumas, né, tanto que a gente vê Paulo levando oferta pra algumas igrejas mais pra frente, Paulo precisando de ajuda, de oferta, em outro momento. A nossa igreja hoje, galera, ela é uma igreja de pessoas que têm problemas. Nós temos problemas, nós. É muito mais fácil às vezes a gente apontar o erro do outro, né? Mas nós temos as nossas dificuldades, nós temos os pontos onde nós não somos tão fáceis de lidar. Nós somos muitas vezes pessoas difíceis. E fazemos parte dessa igreja local, dessa comunidade de fé que tá cheia de pessoas também difíceis. Não é porque nós somos cristãos que somos perfeitos. Então, esse exemplo desse texto aqui mostra pra gente, galera, que quando nós vivemos em comunidade de fé, quando nós nos colocamos para fazermos parte dessa comunidade verdadeiramente, eu venho falando sobre isso aqui, né, no B7, quando nós decidimos fazer parte dessa comunidade, a gente precisa entender que essa comunidade tem problemas também, galera. A Bíblia nos mostra isso. E a gente tem que passar por esses problemas entendendo que eles vão acontecer. E entendendo que a gente vai precisar perdoar, que a gente vai precisar amar, que a gente vai precisar reconhecer os nossos erros, que a gente vai ter que apontar menos o dedo pros outros e apontar mais o dedo pra gente, considerar os outros como superiores a nós mesmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha quanta coisa a gente precisa fazer pra viver em comunidade. E é por isso que tanta gente quer viver isolada. Por isso que tanta gente não quer entrar na comunidade. Porque entrar na comunidade, escolher viver na comunidade de fé como a Bíblia orienta que nós façamos, não é fácil. E nunca foi fácil, galera. Não foi fácil pra igreja primitiva, não foi fácil pra igreja ao longo do tempo. Aliás, na igreja ao longo do tempo foi muito difícil. Não é fácil hoje, não vai ser fácil. Amanhã também. Mas é a decisão que nós precisamos tomar. Viver numa comunidade local, numa igreja local, numa comunidade de fé. Entendendo que é uma comunidade de pessoas imperfeitas assim como nós. Nós, provavelmente, mais imperfeitos que os outros. Paulo e Barnabé nos mostram isso. E eles fizeram dar certo, né? Cada um seguiu um caminho, ministérios maravilhosos aí, coisas incríveis acontecendo através da igreja primitiva, que era uma igreja comum como a nossa. Então a mensagem de hoje é essa, gente. A gente precisa fazer parte de uma comunidade de fé, entendendo que a gente vai ter que abrir mão da nossa opinião muitas vezes, perdoar, pedir perdão, reconhecer os nossos erros, e amar o nosso próximo. Isso é maravilhoso, galera. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz.